Olha eu aqui gente, não vou gritar que eu estou no meio da praça gente, olha onde eu estou, em frente, obrigado, em frente a paróquia de Santo Isabel da Hungria, deixa eu ver se é isso mesmo, vou dar uma viradinha aqui rapidinho, é assim minha gente, olha só, que placa linda né, paróquia de Santo Isabel da Hungria, muito bonita e hoje, por sorte, olha, olha o que eu estou vendo, a igreja está aberta, mas, eu não sei se eu posso chegar, subir esses degraus né, claro que eu posso, mas gravar lá em cima, lá dentro eu não vou fazer isso não, porque eu tenho pavor de ser chamada atenção, mas olha gente, como a igreja é maravilhosa, é linda, linda demais, eu acho que eu vou subir, se não puder né, eu vou até desligar a câmera, mas olha pra cima gente, eu estava sentada ali agora, pegando o frestinho que eu vim aqui, pra fazer um vídeo hoje, diferente pra vocês, é, pra ajudar uma amiga minha, amigona mesmo, que eu conheci aqui no ano passado, setembro, é, no decorrer desse vídeo vocês vão saber né, porque o vídeo vai ser diferente, aí já fui, é muito barulho aqui, é muito, é muita moto né gente, é o veículo né, mais comum aqui, em Rainha Isabel no sítio, também, é, e também na praça né, fora, são as motos, eu já fui ali, naquela lojinha verdinha, que é o aviário, pra encomendar, não sei se vocês vão gostar de saber disso, mas eu adoro comer moela de galinha e pé, então eu fui ali encomendar, porque, pelo menos eu e a Barbie a gente gosta demais, e eu quero ir embora, e antes de ir embora, eu não quero deixar de comer, eu pego a moela com a, com a minha amigona Barbie, aí o Murilo me trouxe aqui na moto do seu Ciso, olha que coisa linda gente, E, daqui, eu já comprei até um rastelo lá no Rio de Janeiro, a gente fala né, é ansinho né, pra puxar mato, porque, é, domingo, vai ter um vídeo bem legal pra vocês, lá no meu terreno, mas não vou falar o que é não, vou deixar vocês na expectativa, então gente, já, já, eu tenho que ir ali também, que eu quero levar, é, já abriu o material de construção do seu Padilha, Eu quero levar também, lá pro Rio de Janeiro, uma grelha de forno, de carvão, de carvão, não é forno não, grelha de carvão, porque eu quero fazer um negócio lá em casa, mas quando eu chegar, vocês vão ver pelo vídeo também, eu vou desligar agora gente, que eu vou dar uma subidinha ali, mas, só gravo se puder né, se permitirem, já, já eu volto. Olha gente, vou falar baixinho, eu não ouvi ninguém aqui, estou filmando pra vocês, bem baixinho, olha que linda gente, Linda né, muito linda, eu amei, tem mais cadinha aqui, olha, Aqui está uma placa, Geocese de Garanhuns, Paraca de Santa Isabel da Hungria, Muito linda gente, muito linda, Lá em cima está, 1938, Está sendo um prazer muito grande, eu entrar aqui, Meio que, não está escondida né, porque não apareceu ninguém, Mas eu vou respeitar, e já vou descer, Vou mostrar só aqui, ao redor pra vocês, Porque é a primeira vez que eu subo aqui também, É aquele portão, todas as vezes que eu passo aqui, está sempre fechado, Olha que bonito gente, linda, linda, linda essa igreja, Muito linda, Vou ter que desligar gente, com a da música, Minha gente, olha só, estava vindo né, com a mochila cheia, pesada, não está? Pesada, aí eu perguntei, essa senhora, se eu podia sentar nesse banco um pouquinho, Na pracinha, ela falou que sim, adivinha quem é ela? Eu sou a mãe do Bero, e a sogra da Vânia, Da Vânia do Salgado né, Verdade, é, que legal né, Ah pois é, aí a senhora vem né, Lá daquela casinha, que a senhora está conversando com suas amigas né, Eu estava conversando com ela, Aí eu sentei que a senhora vem bater um papo comigo né, Mas eu moro ali, Ah tá ótimo, Pois é, pois assista, grava aí, assista a Edna, E assiste eu também na palestra, Eu não tenho ouvido não né, mas eu palestra, Aí o canal da Edna é Edna, Edna do interior, É, minha gente, para quem não conhece, Porque eu tenho quase certeza, Que eu sou inscrito no canal dela, Porque ela é dona daquela casa lá em cima, olha o tijolo, E eu conheço a casa pelos vídeos, Edna do interior né, Então minha gente, essa é a mãe da Edna do interior, Do Bero do Salgado, E a sogra da Vânia, E a Bero do Salgado, A Vânia do Salgado, E o Bero, E o Bero, Sim gente, então foi um prazer muito grande tá, Pois é, o prazer foi todo meu, Tchau, boa viagem, E talvez até a próxima vez, Se Deus quiser meu amor, E talvez a gente já tem, Uma maravilhosa palestra dessa, Com certeza, foi um prazer meu amor, Tchau tchau, Então, minha gente já estava sentada, Ali na pracinha né, A mãe do Bero, Chegou, Eu perguntei se podia sentar ela assim, Batemos um papo, E eu estou aqui de frente, Olhando esse senhor, Selaria, 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 Fazer a rei de cavalo, Eu adoro isso, A rei de cavalo né, Aí eu estou ali só observando né, O nome disso aqui é o que, Qual o nome é o seu mesmo? João, Seu João, Muito prazer, Qual o nome disso aqui desse material? Isso aí é canzenze, E paia de arroz, E misturado com paia de arroz, Olha só gente, Quanta coisa bonita, Tudo feito no couro puro né, Seu João? Feito na mão, O seu terminou de fazer qual? Terminou de fazer isso aqui agora, Mostra aqui, Pessoal do Rio de Janeiro, Lê, E o modo inteiro, Olha, Eita, Que beleza hein, É pra não pegar o animal, Ah, Pra não machucar, É pra não machucar, Ah, tá, Fica a célula já completa, Gente, Isso aqui, Esse lugar é maravilhoso, Porque a gente vai andando né, E vai vendo tanta coisa, Que a gente nunca viu né, É verdade, Né Seu João? Peitura de carroça de burro, Olha, Esse tá zerinho né, Peitoral né, E o senhor faz tudo isso na mão, Seu João? Não usa na mão, Não usa máquina de costura, De jeito nenhum, Olha, Aqui é o peituré também, Agora é da frente, Correio Cavalhada, Nossa Senhora, Que trabalho, Olha, parabéns, Parabéns, Nunca presenciei, Eu tô sentada ali, Só olhando o senhor fazendo, Eu falei não, Vou ter que ir lá conhecer ele, E mostrar pro pessoal, Porque, É um trabalho muito bonito né, Que as vezes nem é conhecido né, Olha minha gente, Olha, Tudo na mão, Nossa Senhora gente, Olha, Vou mostrar aqui os pontos, Que o senhor dá na mão, Olha minha gente, É, É perfeito, 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 E dura a vida inteira né, Dura aqui, Eu acho melhor do que na máquina, Porque a máquina, Ela faz, Mas não fica segura nele a mão, É? É, Caramba, A mão fica segura né, Uhum, É, Aí ele faz, Isso aqui, Isso aqui é a cia, Cia? É, Eu tinha uma amiga, Lá no Rio de Janeiro, Ela já até faleceu, É, Cearense, Ela dizia que ela apanhava de cia, A mãe dela, É isso aí? Isso aqui é a cia, Eu nem imaginava que era uma cia, Atacava, Barriga no cavalo, Então minha amiga né, Ela fazia por onde merecia né, Pra apanhar com um negócio desse, Deus me livre, Cia né, Aí serve pra que isso daí? Isso aqui é de atacar na barriga do cavalo, Bota aqui, Ah, sei, Bota lá no bucho né, Aí aqui ó, Vai pro outro lado, Ah tá, Nossa, O senhor faz o trabalho completo né, Você pega aqui né, Uhum, Ela vai aqui, A cia aqui, Aí ela rodeia, Pode botar a barriga do cavalo, E pega aqui de novo, Ah tá, É uma coisa bem segura né, É, Nossa, E isso é muito, É assim, O senhor trabalha muito, Vende muito essas coisas? Vende, Ah, não pode não, Porque aqui todo mundo né, Trabalha com cavalo, Com né, É, Aqui mesmo só tem eu e outro menino, Pra fazer essas coisas aqui, É mesmo? É, Aí nem em Bococelho não tem, Nem em Palmeiras não tem, Aí vem tudo pra cá, Nossa, Eita que beleza né, Graças a Deus, Não para o trabalho né, Para não, Para não, Viu minha gente, Isso aqui é Rainha Isabel gente, Aqui o povo, Só para na hora de dormir né, Seu João, É verdade, É verdade, Olha minha gente, Que que tem ainda, E vai chegando mais né, Chegando mais, Exatamente, É, Nossa, É muita coisa, Pô, Seu João foi um prazer, Eu estava ali sentado, Não sei se você olhou né, Eu vendo, Olhando pra cá, É verdade, Doida pra saber o que era né, Seu João, Muito obrigada pela oportunidade tá, É, Muita gente vai ver, Esse seu trabalho, Vai, 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 Hoje ainda tá bom, Tá bom, Foi muito prazer, Então minha gente, Como eu disse né, Anteriormente, Aqui, É um vídeo diferente, Porque aqui, Eu vou, Eu e nosso amigo Gobeu, Tomatinho, Vamos divulgar, A venda da casa, Da nossa amiga, Daiane Barreto, É, A esposa do Missa, Né Gobeu, Missa, Pedreiro, Aqui de, É no centro de Rainha Isabel, A casa dela está à venda, E eu vou mostrar pra vocês lá dentro, Eu e Gobeu, Vamos mostrar tudo lá dentro pra vocês, Quem tiver interessado, A gente já vai deixar o contato aqui, Tanto no meu vídeo, Quanto do Gobeu, Já já a gente volta, Então minha gente, Esqueci de detalhes, Mas vou mostrar pra vocês, Que tem o quintal, É bem espaçoso, Né Gobeu quintal, Aqui tem uma escada, O Gobeu tá ali, Eu esqueci de mostrar só essa parte, E o restante gente, É isso aí, É uma casa maravilhosa, Muito bem estruturada, Feito por um dos melhores pedreiros, Né, Que é o dono daqui, O Missa, Edmilson, Ele é mais conhecido como Missa, Né, Aqui em Rainha Isabel, E é isso aí, Só dando uma revisão, Pra vocês, Verem melhor, Eu não sei dizer, A metragem e tal, Mas, Dá pra vocês verem, Que é bem grande, Né, Bem grande mesmo, Eu amei tudo, E amei esse banheiro, Esse espelhão, Olha aqui, Essa pia, Muito linda, Muito linda mesmo, Eu já havia vindo aqui, E com os móveis, Dentro de casa, Que tá bem mais lindo, Né gente, Muito lindo, Dois quartos, E o valor é esse, Minha gente, 85 mil, É, Vocês vão entrar em contato, Com quem estiver interessado, Entrar em contato, Com eles, E, Negocinho, Né, Então, É isso aí, Linda casa, Linda casa mesmo, Um pouquinho de barulho, Que ali é lava jato, E, Finalizando aqui, Minha gente, Ainda vamos levar de brinde, Esses dois, Quadrozinhos divinos, Eu acho, né, Não tenho certeza, Se quer brinde, Tchau, tchau gente, Então, minha gente, Aqui, olha, Aqui é a entrada, né, Tem o portão, Como eu mostrei pra vocês, Vamos seguindo pra dentro, É muito bonito, Eu vim aqui uma vez, Uma ou duas vezes, Quando eles moravam aqui ainda, A Missa e a Daiane, Os quartos são bem amplos, Tem rabachamento, né, De teto, Ele é tudo forrado, Esse é o primeiro quarto, Olha que linda, gente, É linda, Essa casa é linda, A porta da varanda, Que entra de abraçá-la, É de vidro, Como vocês estão vendo aqui, Olha, De correr, Aqui, Aqui é a sala, Linda, Linda, Muito linda, Muito linda mesmo, Essa casa, Aqui, As portas também são lindas, Aqui é o segundo quarto, Tem janela, Pra varanda, né, Também é forrado, A sala, A sala, né, Eu achei linda essa parede aqui, Olha, Todas de ladrilha, Muito bonito, O banheiro também é muito bonito, Box, De blindex, Chuveiro, Show de bola, Aqui, né, Um lugarzinho pra botar sabonete, Essas coisas todas, né, Shampoo, Aqui também é lindo, O vaso sanitário, Essa pia é linda, Muito linda, Tem um espelhão, Olha aqui, Gente, Arrumar o cabelinho, Então, Minha gente, Muito bonito também, Tudo rebaixado, A casa inteirinha, É rebaixada, Aqui a cozinha também, Olha, Muito linda, Muito ventilado também, Né, Gobeu? É lindo, Olha, Muito, 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 Quando abrimos a porta aqui, Na ventilação completa, Também tem rebaixamento, Aqui, Está o Gobeu do Tomatinho, Vamos ver aqui, É uma área gostosa, Olha que vento gostoso, É, Vindo aqui, A gente trazia para a casa, Vamos olhar, É, Então, Minha gente, É, Eu vou deixar o contato dela, Daiana Barreto, A esposa do Missa, Pedreiro, Aqui de Rainha Isabel, E, O valor da casa, É 85 mil reais, Que eles estão pedindo, É, É, É claro que eu vou deixar, O contato deles, Né, E aí, Quem estiver interessado, Aqui no centro de Rainha Isabel, Um lugar lindo, Maravilhoso, Pernambuco, Aí vocês, Olha a vista que tem aqui, Aí é só vocês entrarem em contato, Diretamente com ela, Vai ficar o, O WhatsApp dela, né? Uma vista linda aqui, Gente, Então é isso, Né, Gobeu, Vamos ficar por aqui, O Gobeu também vai fazer um vídeo, Né, Para divulgar, Para ajudar, Para ver se se agradar, Ela ainda quer comprar, Inclusive, Tem uma pessoa que está assim, Assim, Meio interessada, É, Com certeza, Então, Vou te aguardar aqui, Gobeu, Gente, Então, É isso aí, É tudo bem trabalhadinho, Foi feito pelo marido dela mesmo, Um dos melhores, Pedreiros aqui de Rainha Isabel, Tem vários pedreiros ótimos, E ele é um deles, Então, Aqui, ó, É telhado, E o restante da casa todo, É forrado, Né? Então, minha gente, Vou ficando já por aqui, Se vocês tiverem interesse, É só entrar em contato com o Zap dela, Que eu vou colocar no topo, Desse vídeo, E já agradeço, Então, é, lembrei aqui agora, Olha que paisagem bonita, gente, Eu lembrei que agora, Que no início do vídeo, Eu disse que eu ia fazer, Ontem, Domingo, né? Um negócio bem legal lá no terreno, Mas choveu, Então, vocês vão ver no próximo vídeo, Que nós fizemos, Ontem, Lá no sítio, Tá bom? Beijos, Fiquem todos com Deus, Gente, Interessando, É só entrar em contato com ela, tá? Daiane Barreto, E o Missa, Tchau, tchau, Fiquem todos com Deus, Beijos, Obrigado, Tchau, tchau.